Queridos, chegamos em novembro e aqui está a última atualização de energia deste mês. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E nos últimos meses você pode ter me ouvido falar sobre como equilibrar suas próprias reações ao que está acontecendo no mundo exterior. Portanto, qualquer que seja a área do mundo exterior que possa estar provocando você algum desapontamento ou causando sofrimento e tristeza, você vai descobrir que essas circunstâncias estão prestes a subir mais alguns degraus nos próximos meses, começando a subir e subir em novembro. Então, chegou a hora de focar em trabalhar com o seu equilíbrio interno e a sua reatividade. Dizem que o louco no mundo exterior está ficando mais louco. Então, se você conseguir constantemente reconciliar os seus próprios sentimentos e pensamentos e separar o que é seu da multidão, você vai poder ficar mais equilibrado e centrado. E o mais importante de tudo é que você será capaz de oferecer o que é necessário durante esses períodos. Nós vivemos, sim, um tempo em que há uma infinidade de opiniões, crenças e sentimentos diferentes sobre o que está acontecendo. E nós não podemos experimentar todos eles de uma só vez. Portanto, será muito importante que você tenha o seu próprio processo e a sua própria jornada com a maneira como as coisas no mundo exterior estão se desenrolando. Essa energia não beneficia ninguém entrar em discussões com outras pessoas sobre o assunto. E se você tem uma opinião diferente, basta aceitar que você tem uma opinião diferente. Por quê? Sob toda diferença de opinião, há uma diferença de sentimento. Não é diferente de quando somos práticos de uma maneira muito irritada e crítica. Onde, por estarmos tão chateados com a luta pelo qual estamos defendendo, desencadeados e traumatizados, então a raiva e o julgamento são as únicas emoções que podemos trazer à nossa transformação da realidade. O problema é que a emoção fala mais alto que as palavras. Então, se as pessoas não querem sentir a sua raiva, ou não sente o mesmo nível de raiva como você em relação à situação, eles não o ouvirão porque não ressoam com essas emoções. Para que eles se separem de você e julguem ou se defendam contra você. E é por isso que é muito importante que você aprenda a equilibrar as próprias emoções e estado de ser o máximo que puder. E para entender que, embora o que está acontecendo em nível mundial seja completamente esmagador para qualquer um de nós, como indivíduos, todos temos um papel a desempenhar em uma peça e desempenhar no quebra-cabeça. E juntos, como um grupo, podemos fazer as mudanças necessárias. Precisamos continuar a descobrir para que estamos aqui e para quem somos aqui no planeta. Tanto neste momento, quanto em nossa vida. Quem estamos aqui para ser? A verdade é que não podemos realmente responder essa pergunta até que tenhamos vivido uma vida longa, ou até o final da nossa vida útil. Para analisarmos o que experimentamos, doamos e aprendemos com a nossa vida. Muitos de nós são curandeiros, trabalhadores da luz e ativistas. Pessoas que querem realmente ajudar com o meio ambiente e com muitos dos problemas que estamos vendo, como problemas ambientais, sociais e econômicos. Então, você estará se sentindo ativado em seu propósito agora. Mas, para que você permaneça no seu propósito, será fundamental você continuar voltando para si mesmo e verificar como você se sente e perceber o que é que está desencadeando dentro de você. A refletir e perceber que está desequilibrado, você não teria sido capaz de reconhecer isso e poderia levar a mesma energia fragmentada para, talvez, uma próxima reunião ou uma próxima conversa com alguém, ou até mesmo para o seu próximo trabalho. Portanto, quanto mais você conseguir se equilibrar, mais poderoso você se tornará em sua própria missão. E isso é muito diferente do que era há vários anos. Se você é alguém que mantém a consciência no seu foco e no seu trabalho, ou deseja ser útil no seu trabalho ou parte de uma solução necessária, será realmente importante que você seja o mais claro possível. E isso não significa que você precise meditar por cinco horas por dia, ou se tornar vegano, se o vegano não for para você. Não se trata de seguir esse tipo de regras prescritas no mundo exterior, porque elas não necessariamente funcionam para todos. E é sobre o que você precisa. E é sobre reconhecer. E se auto-perguntar. Ah, estou bem sob estresse? Então, estou bem agora. Isso é legal? Ou, não estou muito bem sob estresse. E sei disso sobre mim, e ainda estou aprendendo para desenvolver esse lado de mim. Mas enquanto eu vejo isso como uma situação estressante, a coisa mais sensata a fazer é uma pausa. Porque se eu não fizer uma pausa, vou perder o meu senso de centro. E então, qualquer coisa que eu esteja fazendo no mundo vai ser bloqueada. E essa é a diferença no momento. E pode haver coisas que você está tentando fazer no mundo exterior. Mas talvez seu mundo interno esteja se sentindo um pouco deslocado, ou um pouco desanimado. Ou talvez você esteja com medo. Você está se recuperando ao passar por algo que é um evento passado para você. E quando estamos nesse modo, atualmente é muito difícil fazer com que as ações do mundo exterior se tornem reais e sólidas. A situação teria sido bem diferente no passado. E é por isso que esta é uma fase de cura realmente profunda em que estamos. E o louco que estamos vendo no mundo exterior é, na verdade, uma desintoxicação de doenças. Estamos todos aceitando haver a doença em nosso mundo agora. E em nós, como humanidade. E embora possamos ver isso no mundo exterior, O melhor e menos esmagador lugar para olharmos está dentro de nós mesmos também. E este é um momento muito importante. Especialmente se você é um líder, um curandeiro ou um professor. Mas é bastante implacável, principalmente se somos incapazes de descobrir como nos equilibrar e voltar ao centro. Às vezes, podemos estar em situações difíceis, onde talvez não haja mais ninguém por perto, para que possamos voltar ao centro. Talvez, precisemos sentar e respirar, fazer algumas poses de yoga, canalizar para nós mesmos, cantar ou dançar. Ou faça o que parecer certo no momento. Porque somos todos um pouco diferentes. E os métodos e ferramentas, que nos parecem adequados para nos trazer de volta ao nosso centro, mudarão com o tempo. Como também o faremos. Embora louco esteja ficando mais louco, a energia da paz e da consciência também é mais forte do que nunca no planeta neste momento. E elas estão realmente justapostas no momento. Você terá acesso a novos níveis de paz e consciência em si mesmo. E poderá trazer isso para um mundo que está faminto por mais dessa energia. Nenhum de nós é remédio certo para todos. Mas todos de nós somos certos para algumas pessoas. E funciona nos dois sentidos. Existem algumas pessoas no mundo que são perfeitas para nós no momento em que precisamos de ajuda ou apoio. Então, confie nesse fluxo. E quando você estiver impressionado com o mundo em geral, lembre-se de que você está vendo essa enorme imagem do seu mundo exterior. Então, o que você realmente precisa se perguntar é O que posso fazer dentro de mim que possa contribuir para a humanidade? Através dessa imagem. Eu sei que eu não posso fazer tudo. Mas talvez eu possa atingir uma área pela qual eu sou apaixonada. Por exemplo, você pode ser você trabalhando em como ajudar as mulheres em seu poder. E no próximo vídeo falaremos mais sobre outras atualizações que chegam em novembro. E antes de nos despedirmos desse vídeo, eu tenho mais um recado para você. Seja muito bem-vindo à Conexão Gaia. E se você chegou até aqui, é porque existe um motivo muito especial. E eu me sinto muito honrada e imensamente grata por receber você nesta família, neste momento de construção. E esse vídeo é para esclarecer para você o que é a Conexão Gaia, como ela está acontecendo. Mas primeiro eu vou contar para você o porquê que a Conexão Gaia nasceu. E para quem acompanha o canal SOS por Gaia, sabe que eu converso com muitas pessoas. E sempre trocamos experiências incríveis e surpreendentes. E toda vez que nós finalizamos a conversa, vocês querem um encontro. E pensando nisso, conversando com Deus e pedindo direcionamento, eu sempre recebia os sinais de que esse encontro precisava acontecer. Então, o universo sempre dá um jeito, né gente? Conecta as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E de repente, nós temos aí o lugar que esse encontro vai acontecer e as pessoas que vão estar participando, os colaboradores que vão estar participando junto conosco. E agora eu quero mostrar para vocês aonde esse encontro vai acontecer. E agora eu quero mostrar para vocês. E aí, gente, gostaram? Então agora, preparem-se, aperte o cinto, porque vocês vão conhecer algumas pessoas que estarão lá conosco. Bom dia, bom dia, Michelle, bom dia a todos. Eu sou o Katamireta, sou professor de Teologia e Filosofia Védica, sou instrutor de Yoga, trabalho como terapeuta, trabalho com Ayurveda, estudo atualmente a Astrologia Védica. Então, a ideia fantástica desse encontro, que a gente realmente se conecte com a nossa essência primordial, nossa essência divina, que também é a essência do planeta de Galha. Esse vídeo tem por objetivo fazer com que a gente tenha esse primeiro contato e troque, nem que seja, energias, vibração, ressoar e aí ressoar alto. Essa nova mudança para o planeta, essa vibração que está cada vez mais se elevando, ascendendo, a gente entende que é uma situação que o planeta passa de maneira atípica e, por isso, todo esse movimento, esse movimento em despertar a nossa consciência original. Mas estar aqui com vocês vai ser fantástico. A nossa troca, a nossa troca de saber, a nossa troca de energia, a nossa troca de vibração, a nossa troca de consciência, desse momento tão limpar que o nosso querido planeta vive. E agora eu vou contar para vocês o que é a Conexão Gaia, como tudo vai acontecer. A Conexão Gaia, ela é uma conexão molecular do nosso corpo físico, nossa alma, dos nossos corações, juntamente com a Mãe Gaia. Será um momento muito especial e muito importante para todos nós. E, por isso, nós faremos uma imersão. A partir do dia 3 de abril de 2020, nós faremos o check-in às 17 horas. Ficaremos imersos, então, até o dia 5 de abril de 2020, às 13 horas. E tudo isso para você poder se organizar, voltar para casa com maior tranquilidade e começar uma segunda-feira completamente diferente. Será um final de semana muito especial e importante para todos nós. E se você está preparado para fazer essa conexão conosco, as inscrições estão abertas, porém, nós temos apenas 100 vagas para essa primeira imersão. E se você quiser participar da Conexão Gaia, então clique no botão Inscreva-se e seja bem-vindo à Conexão Gaia. Nos encontramos no dia 3 de abril de 2020, fisicamente. E eu terei o maior prazer em abraçá-lo. Uma imensa gratidão por fazer parte desta construção. Um beijo no seu coração. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Aleluia!